E aí Veja, hoje eu vou falar Meu filho, se você não está com a mira certa, irmão, não sabe, você cai Sabe o que acontece? Isso que eu vou falar, eu demorei uns três anos e tanto para entender Umas oitocentas mil fitas todos os dias Experimentar, investir um dinheirão e um tempão E eu vou dizer isso tudo para vocês hoje Assim, de mão beijada Vamos, então vamos lá O primeiro que é preciso ter para ser diamante O primeiro, esse é o requisito indispensável Todo o restante pode faltar, menos este Tudo E a forma que eu vou explicar é fazer a referência a algo que eu vi numa fita Aos poucos, não vou soltar assim, não Tem que fazer uma metáfora Bem, aí vai Quando eu era pequenininho, como vocês sabem, eu sou do campo, do interior Do interior mesmo Bem, eu nasci aí Então, quando eu era pequeno, por volta de oito ou nove anos de idade Uma das minhas maiores diversões era roubar a fruta do pomar dos vizinhos Algum de vocês já pulou a cerca da casa ou foi a outro lugar e roubou a fruta dos vizinhos? Ah, isso é maravilhoso, é ótimo, mas bem Bem, eu tenho medo de encontrar um desses vizinhos um dia num seminário meu Mas não, não tem problema Nem todo mundo fez isso, mas é divertidíssimo Lembro que naquela época uma das grandes diversões era quando os pêssegos Porque de onde eu sou, eu sou de Transingo Lá os pêssegos são muito saborosos, né? Então, em casa, tínhamos um sítio muito grande Minha mãe tinha enxertado os pêssegos Porque os pêssegos enxertados eram mais caros Ou seja, vendiam melhor Mas não são tão gostosos, certo? Os mais saborosos são os pêssegos Estes... Caipiras É, essa variedade Pois vocês sabem bem que quando é época de pêssegos ou de qualquer coisa Sempre o jardim do vizinho parece mais verde que o nosso, não é verdade? Em outras palavras, sempre o do vizinho é melhor do que o seu, certo? Então chegava a época da colheita dos pêssegos e reuníamos a turma Estão me entendendo? Todos os amigos que nos juntávamos Dizíamos, oba, vamos aos pêssegos Íamos com o nosso alforje e pendurávamos aqui e vamos embora Na ida aos pêssegos havia cercas de arame enfarpado E com cuidadinho assim baixávamos o arame E vai, passa um, passa outro, eu vou Com cuidadinho e tudo Bem, agora o rio Havia um rio onde colocávamos uma tábua Porque era muito comprido e tinha uma tábua Aí com cuidadinho até atravessar havia um muro Ajuda daqui e dali, eu ajudava Aí chegávamos e subíamos e não tinha ninguém Oba, então subíamos e passávamos Tínhamos tanta habilidade que com estilingue acertávamos a varinha Sem tocar na fruta, no pêssego E o pêssego caía Éramos muito bons Se tiver alguém aqui do campo vai se identificar com o que eu estou falando Bem, então quando já estávamos lá em cima Estávamos enchendo o alforje e ficávamos todos calados E lá de longe a gente ouvia os latidos dos cachorros Ou seja, na torre, percebem? E assim, literalmente soltavam os cachorros na gente Soltavam os cachorros, né? Mas não os cachorrinhos de estimação Os pitbulls mesmo Então, lá vinham os cachorros desesperados Para quê? Para pegar a gente, né? E o que vocês acham que a gente fazia nessa hora? Desciamos correndo e eu não sei porquê Mas os cachorros, a gente ouvia como se estivessem aqui, certo? Íamos correndo desesperadamente Aí víamos aquele muro que no começo precisávamos de dois ou três para pular E o que vocês acham que a gente fazia? Pulávamos com uma flecha E aí vinha o rio que cruzávamos com ou sem a tábua Dávamos um salto assim como desses para quebrar recordes olímpicos E a cerca de arame Vum! Você passava, ficava fininho e nada Se esticava todo e chegava ao outro lado da cerca E esse muro que tinha dado tanto trabalho para passar A gente pulava E quando já estava do outro lado da cerca Então, de repente, você ficava observando A cerca, o muro E dizia, como eu consegui fazer isso? Não sei se alguém já viveu algo assim Mas era altíssima Pelo menos eu a via assim, né? Bem, a minha pergunta é Por que você pula o muro? Por quê? Porque tinha um cachorro Certo? Concordam comigo? Porque havia um cachorro Do contrário, não pularia assim Ou seja, você sabe o que teria me acontecido Correto? Bem, agora Deixem que fale o que acontece no negócio O que vocês querem que eu diga agora Ou seja, que lhes ensinem É a técnica, correto? Ou seja, como fazer o negócio E eu vou dizer, fiquem tranquilos No entanto, quando eu era pequeno E roubava a fruta dos vizinhos Isso equivaleria Quando a gente saia correndo com os pêssegos Fazendo o caminho de volta Que alguém nos dissesse Olha, vou te ensinar uma técnica Para pular o muro Passo número 1 Coloque todo mundo de frente para o muro Passo número 2 Coloque sua mão direita aproximadamente 20 centímetros sobre sua cabeça Buscando uma saliência suficientemente forte para se pendurar Passo número 3 Suba a perna esquerda Até um ponto que consiga ver algo no que se apoiar Acham muito ridículo o que estou dizendo? Sim? Bem, pois é a mesma coisa que querem que diga aqui Como fazer o negócio? Por quê? Porque não serve para nada saber toda essa técnica Se não tiver os cachorros Não serve Concordam comigo? Em outras palavras O único ingrediente que faz falta no negócio é o cachorro Ou o único Todo o restante pode faltar e não importa Ou seja Se você não tem a atitude para ser diamante Acha que dizíamos Para pegar os pêssegos tem que ser corajoso? Nessas horas a gente se perguntava Será que sou corajoso o suficiente? Surgiu o cachorro e a gente virava o mais valente Ou seja, nessas horas o vum Vinha a atitude e conseguíamos, né? Ou seja Realmente quando a necessidade surge Você acha a atitude A coisa é que ela se faça necessária Agora, portanto Embora hoje eu vá explicar a técnica O único requisito é o sonho Isso que chamei de cachorro é o sonho Chamo de cachorro porque foi assim que vivi Foi como aprendi Para mim é uma forma mais clara de explicar Se você tem qualquer problema para fazer o negócio É porque o seu cachorro não é tão grande Sabe o que acontece com muita gente? Que está lá em cima da árvore de pêssegos Escuta o cachorro e desce feito um raio Começa a correr e quando vira É um chihuahua Então vê o cachorro e diz Ah, vá E começa a dar os seus chutes Em outras palavras O cachorro não é suficientemente grande Então muita gente diz Ah, para que eu vou correr? Eu estou bem assim, não sei o quê Outro O cachorro é mais ou menos grande Mas aprende a domesticá-lo Começa a correr junto com ele Tranquilo, tranquilo Depois de duas ou três voltas Já fica calminha, calminha Vamos, sultão Vamos Vamos cortar pêssegos, sultão Certo? Então aprende a domesticar o cachorro De acordo? O que faz falta, jovens? Ter um sonho grande Ter um cachorro grande e bravo Desses bravos Por que acham que nem todas as pessoas Que vocês convidaram Vieram hoje ao seminário? Certo? Por que as pessoas que vêm aqui Você diz a elas Que tem que apresentar o plano E não apresentam Domesticadinho o cãozinho O cachorro não é grande Concordam comigo? Porque quando o cachorro é grande Irmão, você se mexe como louco Faz o que tiver que fazer, não? Este é o problema Ou seja Tranquilo O único problema é que a necessidade Não é grande o suficiente Para você se mexer como louco É só isso De acordo? Então, simplesmente isso Simplesmente isso Pense se o que está movendo você É suficientemente bom ou grande Pense Vou colocar de outra maneira Quando o Cláudio e eu Contamos a nossa história Para as pessoas Dizemos Quando eu abri um negócio A minha situação era Que eu devia mais de 300 milhões Quase 400 milhões de pesos Faz 3 anos E se não pagasse Iria preso E o pessoal dizia Ai, coitadinhos Mas não Vejam que não Por que não? Porque o cachorro era grande Então precisávamos Nos mexer à força Percebem que foi bom? Porque talvez se o cachorro fosse menor Tivéssemos dito Ah, está bem Ah, hoje não apresento plano Está passando um jogo ótimo na TV Outra vez Ouvir a fita Ah, que tédio Todos dizem o mesmo, irmão O cachorro era grande Tinha que correr Como diz Estela Salinas Não tinha tempo para duvidar Tinha que correr Vida ou morte Vida ou morte É isso que acontece Mas as pessoas que não tem O cachorro muito grande São as que perguntam tudo Certo? Então, talvez a única coisa Que falte a você Se já sabe fazer tudo É ter um cachorro maior Conseguir um bom cachorro Desses bravos Sem uma piada Mas não posso contar Porque, bem Não importa São esses cachorros grandões Que fazem falta Pitbulls Rottweilers Tá bom Então, agora sim Vamos entrar na técnica Na técnica Alguém é interessado Em saber como trazer As pessoas para o negócio? Alguém teve problemas Trazendo as pessoas para o negócio? Deixa ver Levanta a mão Quem teve problemas Trazendo outra pessoa para o negócio? Querem saber como se faz? Ótimo Super Super Bem, pois É muito fácil Uma vez que temos o cachorro Tudo fica fácil Veja A primeira é isto Perceber que este é um negócio De relação com as pessoas Relação com as pessoas É a primeira coisa Que temos que perceber Alguém vai e diz Ah, eu gosto muito do negócio Mas eu não gosto de lidar com as pessoas Pois procura outra coisa Para fazer, irmão Então Pois precisa lidar com as pessoas Certo? A primeira coisa É perceber que precisa lidar Com as pessoas O tempo todo Portanto Temos que ser Esse tipo de pessoa Que pode se relacionar Com outras pessoas Adequadamente Então não se preocupe Dá para fazer agora Que já temos o cachorro ali Sei que temos pessoas boas ali Mas também sou Por isso o Tcharo Dizia algumas dessas coisas Outra coisa É que vai lidar com produtos É outra coisa Que precisa se dar conta No negócio Digo, de cara, né? Porque há quem indica Que quer fazer o negócio Ser diamante Mas mudar o meu creminho Que tenho usado a vida toda Não Isso não Pois então procura outra coisa Porque uma das coisas Que precisa fazer é isso Outra coisa É que tem que conhecer O seu negócio Tem um seminário Que fala Que só é preciso ter Três coisas Se tiver o cachorro Que são Capacitação Não sei se esse é o termo adequado Mas vou chamar de capacitação Que mais? Parceria e trabalho E sobre isso Tem um seminário De duas horas Que não é este o caso Hoje não posso fazê-lo Mas esses três ingredientes Uma vez que o sonho está ali São os únicos Que precisa para chegar O diamante no negócio Ou seja Estar disposto A se capacitar ao máximo Primeiro Segundo Estar disposto A se associar aos vencedores E terceiro Trabalhar Esses são os três ingredientes De que precisa Para ser diamante Se alguém diz Ah não É que não estou disposto A fazer uma dessas três coisas O que lhe falta? Cachorro Hã? Quem diz Ah, estou disposto A me capacitar Mas não a me associar O que falta? Falta o cachorro E o que diz Estou disposto A me capacitar E me associar Mas isso de apresentar O plano Ou seja O trabalho Isso não Porque eu não sou bom Falando em público Mesma coisa Falta o cachorro Lembre-se Agora Uma vez que percebe isso Os passos padrão Em que seu negócio Se repete Falaremos deles hoje Mais difícil Talvez seja Como entrar em contato Como convidar Fazer o acompanhamento Dessas pessoas Entre o contato O convite O acompanhamento Pode-se dizer Que está 90% Do seu potencial De patrocinar Os outros Ao contatar Ou convidar As pessoas O primeiro erro Grave Que se comete É Acreditar Que o outro Está te fazendo Um favor E entrar nisso Vou convidá-lo Mas meu Deus O que vai pensar De mim E aí começa A convidar Os outros Com uma atitude De que estão Lhe fazendo um favor Se aceitam Entrar com você Correto Então a primeira coisa Que é preciso eliminar É essa Tire isso da cabeça Exemplo Quando me ensinaram O plano Quem estava Fazendo um favor A quem Eu estava Fazendo um favor Entrando para a pessoa Que me convidou Ou será que ela Que me fez um favor Ao me dar a oportunidade Para pegar o cachorro Não Então lembre Você é quem está Fazendo um favor Ao outro Ao convidá-lo Para esse negócio Por que ter vergonha Você sabe O tamanho do cachorro Dele Certo E se com o seu negócio Amway Conseguir eliminar isso Quem fez um favor A quem Claro Então nunca pense Que se alguém Entra Te faz um favor Não é verdade Você está fazendo Um favor Ao convidá-lo Para isso Primeira coisa Importantíssima Para entender Então quando Convidar alguém Os passos Que deve seguir Para convidar A pessoa Corretamente São Primeiro Tem para convidar Identificar O cachorro Do vizinho Primeiro Segundo Tem que avaliar O tamanho Do cachorro Do vizinho Terceiro Tem que Agora saber Quão confortável Ele se sente Com o cachorro E depois Desses três Saber se Se qualifica Como prospecto Ou não Exemplo Falei rápido Não entenderam Exemplo Faz três anos Quando entramos Para esse negócio Se a pessoa Que me convidou Tivesse dito Sérgio Estou te convidando Para um negócio Acha que estava Com humor Para escutar Outro negócio Eu há três anos Com todas as dívidas Que tinha Com a academia De charo Com toda aquela Confusão enorme Quando alguém Chega e diz Te convido Para um negócio O que você pensa Quer me vender algo Se alguém Tivesse chegado Naquele momento E dito Cara, te convido Para um negócio Eu teria dito Sabe de uma coisa Irmão Vai convidar o outro Bye bye Certo? Por quê? Porque ao convidar Uma pessoa Você não pode Dizer isso Por quê? Porque isso Dá a impressão Que você precisa Do outro Você vai e diz Ao outro Oh, estou te convidando Para um negócio Ele pensa Ele precisa de mim Ou quer me vender algo Ou meter em alguma coisa Verdade? Não é a forma certa De convidar uma pessoa O primeiro a fazer É avaliar Se tem ou não Um cachorro Primeiro Por isso eu coloquei aí Como se faz isso? Conversando com as pessoas Se você já as conhece Que bom Mas muitas vezes Você nem as conhece Então percebi Que o ser humano É especial Sempre que você Conta coisas boas Ele te fala do ruim Aí você fala as coisas ruins E ele te fala coisas boas Perceberam? Muitos têm problemas Convidando porque Sabe como esse negócio é bom Aí vão com um Que tem um emprego E dizem Não sei como você pode ter Essa porcaria de trabalho O que eu estou fazendo De verdade é ótimo O que você faz Vai ficar aí Parado a vida toda Então o outro Se coloca na defensiva E diz O que foi? Se esse é um emprego bom E eu estava aqui Não sei o que Defende Porque fica sempre Contra o que você diz Verdade? Mas que tal se no lugar disso Você falar do lado bom Que tal dizer Cara Que emprego legal Seu irmão De verdade Queria um dia Ter um trabalho assim Que te paga tão bem E que tem tempo livre Pode passar o fim de semana Com a família sempre E aí você fica calado O que vai dizer? O que ele vai te dizer agora? O lado ruim Vai dizer Não Isso é o que parece Só do lado de fora Que nada Pagavam bem antes Mas agora não dá pra nada O que ele está dizendo? O cachorro, irmão Percebe? Está te dizendo Você diz Ah, nessa moita Tem um cachorro Não é um coelho Certo? Estão entendendo? Pois você diz Nesse momento Deu o primeiro passo certo Para contactar Que é identificar o cachorro Então você diz Ah, não me diga Então não pagam tão bem Como eu pensava E aí ele vai continuar contando Não, não Não só não pagam tão bem Como agora nem temos mais férias E você pensa Já não é um Mas dois cachorros Certo? Então você vai identificando E talvez seja uma matilha Certo? Vai identificando Depois disso O segundo que eu disse foi Avalie o tamanho do cachorro Como se faz isso? É simples A pergunta seguinte seria Nossa, e isso está te incomodando? Se ele disser Bem, a gente se acostuma a tudo O que significa? Cachorro pequeno Se acostuma Já está acostumado Ou já o domesticou Vai saber Mas ele diz Claro que me incomoda Óbvio que sim Eu já nem consigo fazer isto e aquilo Cachorro bravo Correto? Terceiro tipo Terceira coisa, perdão Agora avalie O cara tem um cachorro O cara tem um cachorro identificado O cachorro é grande e bravo Por último Quer um jeito de expulsar o cachorro Agora sim Está pronto para Se você quiser Convidá-lo Ou não Se você quiser Ouviu? Por dentro Você pode experimentar A sensação de dizer Tenho a solução para você Mas não vou dar Porque você é muito chato Ou seja Você está no controle Tem a solução para ele Certo? Tem um canil maravilhoso Não? Mas se não quiser Não dá Só dá se quiser Entendeu? Então nessa hora Você pode convidar e dizer Homem Você não vai acreditar Mas tem a solução Para o seu problema O que ele vai te dizer? O que ele vai te dizer? Fale Porque o problema é dele É seu cachorro Você está falando De acabar com o cachorro Dele Nada a ver com você Por isso as pessoas Querem ver o negócio Porque você está falando De resolver o problema Delas Não o seu Fiz de uma forma Não sei se estou Confundindo vocês Com isso do cachorro Para mim está claro Mas Mas veja É tão simples Como dizer para uma pessoa Homem E você Está ganhando muito bem Hoje em dia Não? Nove entre dez pessoas Vão dizer O que você acha? Quanto mais você ganha Mais você gasta? É uma resposta bem comum Pode haver algo aí Não? Homem O quanto você acha Que uma pessoa Deveria ganhar hoje Na sua posição Para viver bem? Porque eu acho Que no mínimo Uns quinze mil por mês Próxima pergunta E você ganha quinze mil por mês? O que ele vai te dizer? Nove de cada dez vão dizer Não, imagina Se ganhasse isso Estaria super contente Não me diga Ou seja, ganha menos Sim, ganho menos Bem, mas suponho Que você já está fazendo algo Para completar os quinze mil por mês Não, bem Não, porque tenho tanto trabalho Que na verdade não tenho tempo Para fazer mais nada Cachorro pequeno Você não o convida Não o convida As pessoas querem convidar todo mundo Ah, não, não Te convido para um negócio Que não sei o que Então dizem É, mãe? Hum? E o cara O outro te diz A outra opção é que te diga Bem, ou seja Queria ganhar isso Mas não encontrei outro jeito Aí está Está pronto Caso você queira convidá-lo Então você pode dizer nessa hora Bem, pois acho que seria uma boa ideia O que você acha? Fazemos um trato Se eu encontrar algo, eu te aviso E se você encontrar algo, me avisa E no dia seguinte você liga e diz O que você acha? Encontrei algo excelente Para solucionar o seu problema Já está Porque você está falando De solucionar o problema dele A pessoa vai responder Quando você estiver interessado Em solucionar o problema dela Não diga Convido para um negócio Te convido para um negócio Que além de ser muito comum É totalmente Hum... Como poderíamos chamá-lo Usando palavras decentes Ou seja Não vai funcionar, certo? Não diga isso Bem, ficou claro Como convidar as pessoas? Prontos para passar na prova? Ok Lanchinhos Então eu ia mostrar umas imagens Mas como o tempo está correndo Então vamos em frente Acelerar um pouco mais Vem a questão do plano Obviamente vem aí a parte de apresentar o plano As pessoas, não? E para isso vocês sabem bem como apresentar o plano Quantos de vocês aqui não sabem apresentar o plano? Levantem a mão, por favor Ok Não, mantenham levantada Não é vergonha não saber apresentar o plano Quantos dos que estão com a mão levantada Tem o cachorro grande? Mais pessoas levantaram as mãos Ok Quantos dos que tem o cachorro grande Vão apresentar o plano? Isso Um aplauso, por favor É fácil Depois de contatar e convidar O cara vai querer ouvir o plano Porque não vai ouvir o seu plano de negócio Vai ouvir a resposta ao seu problema Nessa hora apresentamos o plano Apresentamos o plano e vamos fazer o acompanhamento Ao terminar de apresentar o plano Precisamos ser agressivos Lembre que você quer saber se o cara quer ou não o negócio Então você apresenta o plano O plano é focado em resolver o problema O problema é o problema dele, certo? Como vai se sentir quando não tiver mais esse cachorro atrás? Hein? Como vai se sentir quando já não estiver mais na pressão? Pagar os cartões e não sei mais o que Como vai se sentir? É o que fazemos no plano continuamente, verdade? E que tal se livrar desse cachorro E então poder não apenas passear pelo pomar de pêssegos Mas talvez comprar esse sítio Dizer quanto você quer pelo sítio Eu compro, né? Ou seja, já é diferente se sentir assim Sem o cachorro Então é legal Então quando acabar de apresentar o plano Aí precisamos saber se sim ou não Sim ou não É sim ou não, né? Porque tem gente que diz Bem, já viu o plano? Sim E você perde tudo o que tinha feito antes Quando você dá o plano Quer saber se sim ou não Ponto Então acaba o plano Você vai e diz Tem alguma pergunta? Bem Então ele faz uma pergunta dos produtos Aqui estão os produtos Olhe, não sei o que lá Responda as suas perguntas Acabaram as suas perguntas? Sim? Está pronto para assinar? Agora? O que tem que dizer? Sim ou não? Talvez diga Bem, espera Deixa eu pensar, certo? Se disser que precisa pensar Aí você faz o acompanhamento Certo? E se disser Bem, estou pronto para assinar E você tem um kit O que você vai fazer? Me diz Pois tem gente que diz Olha, está pronto para assinar? Sim Sim? Tem certeza? Uma certeza? Ou seja, está mesmo pronto para assinar? Não prefere pensar mais um pouco Ou seja, pode levar uma fita também Ou seja, se quiser Sim, disse sim Então se disse sim, o que vai fazer? Precisa de um kit E o que vai fazer se não tiver um? Vejamos o quê? Ligar para alguém, né? Olha, empresta um kit E vai tentar conseguir como um louco De qualquer lugar Quem tem um kit? Quem tem um kit? Ou seja, se o cara que me convidou Tivesse feito isso Eu não teria entrado com ele, né? Senhores convidados que vieram aqui Perguntem a pessoa que os convidou Se tem um kit E um sistema no porta-malas delas Se a pessoa disser não Não entrem com ela Entrem com outra pessoa, ok? Por quê? Porque supostamente entende do negócio, né? Pense E este aqui vai me ensinar Como chegar a diamante? Eu vou confiar neste aí Para me amarrar bem o cachorro? Se nem tem o kit Certo? Não, senhores Tem que ser profissional Então requisito indispensável Ter seu kit E seu investimento aí Bem Quem sabe o cara diz Bem, mas preciso pensar, ok? Então você diz a ele Eu sei Então Diga ao cara Escuta Achei mesmo que ia querer pensar Sobre isso Por isso já preparei Essas informações aqui para você Agora posso deixá-las Se você estiver de fato Interessado no negócio Se não estiver Não tem problema Não as deixo Então tira dele o excesso de pressão Porque muitas vezes dizem sim Interessa Porque tem vergonha de dizer que não E toda essa gente Para recuperar o material depois É uma confusão, né? Levam e não devolvem E vai Pede a fita que emprestou Onde eu a deixo para você? Deixe com a sua secretária Sem problema Uma confusão enorme Então diga Olha Aqui tem um material preparado Porque achei que ia querer pensar Posso te emprestar Se estiver interessado de verdade no negócio Se ele disser sim Sim, sim, claro Ok, perfeito Deixo aqui E amanhã nos vemos Para responder qualquer dúvida E você me responder Sim Ou não Pronto Sim, sim, claro A que horas amanhã? Tum, tum, tum Pegue sua agendinha Agenda e anota E no dia seguinte O cara já sabe Por que você vai, né? Você já disse no dia anterior No dia seguinte Ele já sabe Que vai dizer sim ou não Concordam comigo? Pois você já disse No dia anterior Conheço gente Que no dia seguinte diz Homem, na verdade Pensei nisso Mas não sei Bem, bem, bem Pegue Te digo na semana que vem E na outra Te digo na próxima Na outra semana Te digo E passa uns três meses Em acompanhamento, né? Então eu não gosto disso Porque quando eu comecei o negócio Eu não tinha tempo pra isso Meu cachorro era grande, correto? E eu não tinha tempo Pra perder com gente assim Se não te interessou Bye, bye Vem a outro Outro, 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 correto? Sabe, não percam tempo Com essa gente, né? Então no outro dia Chego nele e digo Perfeito Primeira pergunta, jovens Qual a sua pergunta? Já, já foi tudo Não perguntem o que achou Do material que emprestaram Qual a sua pergunta? Isso é tudo Oh, bom dia Tudo bem Qual a sua pergunta? Já está Correto? Então o cara vai te dizer Bem, pois isso A mera verdade Algo como parece bom Mas não entendo Algo como As pessoas sempre tem Uma desculpa pra dar Ou seja Até hoje encontrei Pouca gente Que no dia seguinte Você chega nelas e ouve É excelente essa informação E que digam sim Como não? Quero assinar Ou seja Quase impossível Normalmente dizem Bem, a verdade é que Estive pensando Mas estou sem dinheiro Ou seja Te dão algum tipo de desculpa Mas lembre que você Conhece o cachorro E como o conhece Segura ele Por onde mais dói Concordam? Então conhecem o cachorro E você sabe Que o cara já estourou O cartão de crédito Porque esse era o cachorro Então no dia seguinte Te diz Bem, estive pensando Com a minha esposa Mas honestamente Acho que não temos tempo Você diz Não tem tempo De pagar o cartão de crédito Bem, claro Pra isso sim Pra isso sim Você se lembra Que por isso Viemos ver esse plano Pra solucionar o problema Ah, bem isso Sim, não sei o que Tem alguma pergunta Sobre o negócio? Simples, concorda? As pessoas sempre vão dar Uma desculpa Na hora do acompanhamento Sempre, ok? Então é importante saber Que sempre Inevitavelmente As pessoas Pois têm um pouco de medo De entrarem em algo Que não sabem o que é E tranquilo Não se incomodem com isso Não estão dizendo Não a você Ainda não estão Preparadas o suficiente Talvez algumas pessoas Que não vieram Não vieram ao seminário Justamente por não saber Que isso funcionaria Da maneira como está funcionando Quem sabe Antes de vir ao seminário Só conheciam a você E diziam Hum, é esse que diz Que vai ficar milionário Comigo, não? Talvez venham e digam Caramba, aqui há vários Que estão aqui meio loucos Como este, né? Ou seja A visão começa a crescer E dá créditos de confiança De acordo? Então tranquilo Depois de fazer o acompanhamento No dia seguinte Ou no outro dia Não sobra mais do que Uma de três possibilidades Número um Que te diga sim Me interessa em entrar para o negócio Pega o kit, etc Você o patrocina Número dois Que te diga Bem, na verdade Não tem interesse no negócio Perfeito Então nessa hora Você diz Os produtos são excelentes E você pode ter um cliente seu Verdade? Não tem problema algum Ou seja O número dois é esse E o três que diga para você Por exemplo Que você diga Homem, você conhece alguém Que possa se interessar Pelo programa? E talvez te dê uma lista De cinco, três Cinco conhecidos A quem você possa apresentar A oportunidade Ou o número quatro Simplesmente diz Não, não me interessa Está sendo inconveniente, etc Não acredito em você Aí você diz Perfeito Sem problema Me dê o seu endereço Por favor Seu nome E aí você coloca Na lista das pessoas A quem você vai enviar O cartão do Clube Diamante Certo? Lembram que Aloha Significa olá, né? Em havaiano, né? Então coloque no seu cartão Aloha Ha Ha Certo? Sem problema Bem Então já cumpri uma parte Importante do negócio Que é patrocinar pessoas Lembre que há três coisas Que com certeza Três nãos Que vão te acontecer No caminho Tranquilo Isso leva de dois a cinco anos Para ver resultados, jovens Tem gente que depois de dois meses Está desesperado Isso não me deixou nada Não me diga E o que você fazia antes Dava algo em dois meses? Que outra coisa vai fazer? Hum? Me diz Se não é isso Leva de dois a cinco anos Para ver os resultados Mas de dois a cinco anos De trabalho, hein? Tem que esclarecer isso também Porque tem gente que diz Estou há oito meses No negócio Simplesmente esperando Que passem dois a cinco anos Para cobrar Aqui não é assim Não é tempo de serviço Que vai acumulando Tem que trabalhar São cinco anos de trabalho Então A próxima parte É como Iniciar as pessoas No negócio Ah, esqueci de dizer Os três nãos Que iam acontecer, né? Três nãos Que vão acontecer Com você no negócio Primeiro não Nem todo mundo Vai entrar no negócio Primeiro não Nem todo mundo Vai entrar no negócio Não se frustre Nem todo mundo Vai entrar no negócio Segundo não Que vai acontecer Nem todo mundo Vai entrar com você No negócio Sem problema Ai, por que entrou com ele E não comigo? Desgraçado Sim, eu, tranquilo Nem todo mundo Vai entrar no negócio Com você Segundo Terceiro Nem todo mundo Que entra Dá certo Tudo bem também Não desanime Lembro quando patrocinei Quando fui em Silver Disse Me disseram que precisava Só de seis frontais Já estou com dez Consegui Basta que seis Desses dez Consigam ir bem E aí já consigo Só que desses dez Nenhum Estão ouvindo? O último O último não Nem todo mundo Que entra consegue Está prestando atenção É? Ou seja Não se frustre Tranquilo Leve na boa Divirta-se Que outra coisa Pode fazer Vai, me diz Tem gente Tem gente que é incrível Tem gente que diz Que difícil Que difícil Que é isso Ninguém entra no negócio Dizem não Fecham a porta E torcem o nariz Para mim Marcar uma hora E não aparece Que difícil Que é isso É duro, irmão Isso é duro? Quão duro pode ser? Vai, me diz Sair levando um flip chart Apresentar o plano A oportunidade Isso é tão duro Duro? Duro é a pessoa Trabalhar a vida inteira Duro é o cara Trabalhar das oito da manhã Às nove da noite Não ver a família Nunca ver os filhos Trabalhar com a paia inchada Já viram um cara desses? Tem gente fazendo assembleias E greves E uma infinidade de confusão Desse tipo Tem gente Agora quando voltamos do Havaí O avião chegou Às cinco e meia da manhã O horário do México Então pegamos A nossa caminhonete Uma Suburban E fomos A Toluca E no caminho Um monte de gente Que ia começar a trabalhar A essa hora Às seis da manhã E eu dizia Ai meu Deus Como é possível Que esse povo Comece a trabalhar A essa hora É desumano Se levantar a essa hora Para ir trabalhar Deve fazer mal Ao cérebro De alguma forma E todos os dias assim Saí respirando Essa fumaça Mas sabe o que Comecei a pensar? Que muitas dessas pessoas Já ouviram o plano E eles disseram Que não tinham tempo É incrível Como as pessoas Optam Pela programação genética Em vez de ter Um plano de vida Lembram? É de morrer Ok, agora sim Vamos falar de quando você Começa a patrocinar as pessoas Como iniciá-las Porque tem gente que pensa Ah, eu só as enfio nisso Agora pronto Não, não Não é assim Aqui você patrocina as pessoas Ou seja Assina um contrato Você as patrocina As inicia Já acabou o tempo? Não? Ok É que daqui a pouco Vão subir os bons Então estamos aqui Fazendo bem Como iniciar uma pessoa No negócio Uma vez que já assinou Muito importante Lembrem que quando a pessoa Entra Ela entra com muito medo Não se lembram De quando assinaram? Então, nessas horas As pessoas que assinam Precisam de você perto Sim? Aproxime-se dela Leve o material Leve algo que a tranquilize E a deixe tranquila Tranquila Espera, espera Precisam de você perto Para se tranquilizar Não, não, não Espera, espera Empreste vídeos Tem um vídeo institucional Da Amway Que é uma maravilha Que dá muita credibilidade Empreste revistas Tudo isso que estou citando Empreste Empreste mais fitas Empreste coisas que ajudem A ter mais credibilidade No negócio Quando uma pessoa nasce É como um bebê Precisa de ajuda Para todo tipo de coisa Lembrem É muito importante dizer Que vai ajudá-la Muito importante Quem está nascendo no negócio Veja, eu vou te ajudar Não vou fazer o trabalho Por você Vou te ajudar, ok? Estou aqui com você Estou te apoiando Me disseram isso Desde o começo Desde o começo No primeiro dia Me disseram Eu vou te ajudar E isso me fez sentir bem Então, na hora de iniciar Uma pessoa Lembre a regra de ouro Deste negócio Tudo é duplicável Tudo é duplicável O que você faz É duplicado O que não faz É duplicado O que pensa É duplicado O que não pensa É duplicado Tudo é duplicável A pessoa que trouxe Convidados hoje Seus convidados Se estão num lugar De onde conseguem ver você Estão te observando Sim, a você Não só a mim Nem ouvindo apenas O que digo Estão vendo você E eu apenas pergunto Se você fosse O meu convidado E se você Me visse aqui No seminário Assim Ai Ai Coça a barriga Aqui E vira pra lá E vira pra cá O que acha Que o convidado Vai dizer? O que acha Que vai pensar? Opa Isso é ótimo O cara que me convidou Está entusiasmadíssimo E disse que vai me ajudar Parou pra pensar nisso? E ao contrário Se você chegou cedo Se foi pontual Nós fizemos um seminário No México Pra umas oito mil pessoas Faz uns Não sei Dez meses Talvez mais E lá uma pessoa Lá de trás me disse Não dá pra ver Não dá pra escutar Então eu disse Então chegue cedo E assim vai se sentar na frente Né? Qual o problema? Ou seja É simples, né? É simples Tudo É Duplicável Regra de ouro No negócio Se você está anotando Como se veste Que horas chegou Tudo É Duplicável Se está apresentando Plano Levando os convidados Ao Open Tudo É Duplicável Digo isso porque Às vezes ficamos desapontados Você chega ao Open e diz O pessoal da minha organização Nunca traz convidados Não me diga E você Faz quanto tempo Que não traz ninguém ao Open? O que estão fazendo? Duplicando? Sensacional Se quer que o seu pessoal Seja mais positivo O que precisa fazer? Começar você mesmo A ser mais positivo Alguma vez você já achou Que seu grupo te critica? Batata? Tudo é duplicável Aprenderam com alguém Ou não? Correto? É batata, jovens Essa é a regra de ouro Nesse negócio Quer que seu pessoal patrocine mais gente? Dê o exemplo Patrocine mais gente Se quer que tragam mais convidados Traga também Quer que seu pessoal confirme presença na convenção? Então confirme já a sua Assine a sua inscrição Olhe, veja Já confirmei Já estou na convenção Já tenho hotel Já tenho tudo Pois tem gente que diz Ninguém do meu grupo vai E já comprou sua passagem? Não, não, não Mas vou com certeza Porque eu estou Não sei o que Lembrem Tudo É Duplicável Regra de ouro no negócio para Iniciar as pessoas Para ter um grupo como o de Estela Salinas Como o de Consuelo Hernandes Como o dos grandes Ok O que você diria a uma pessoa? Vou te ajudar Vou estar com você nas trincheiras Te dou a minha palavra Vou estar com você Primeira coisa que faremos Conhecer os produtos Por quê? Porque é um negócio de produtos O primeiro a fazer ao iniciar uma pessoa É mostrar os produtos que o negócio tem São os melhores Mais baratos Vão pagar por você consumi-los Temos uma companhia incrivelmente grande, jovens Estávamos ali no Clube Diamante A Emoe está celebrando o 35º aniversário De operações no mundo 35 anos E a Nutrilite Mais de 60 anos no negócio Não é dessas companhias Mequetrefs Que aparecem toda hora De marketing multinível Estamos falando da número 1 do mundo É uma companhia extraordinariamente grande, jovens Grande Então o que você vai fazer? Como tudo é duplicável Entra uma pessoa no negócio e você diz Olha, vamos ver o seu consumo de produtos para casa Isto é o que você precisa E aqui está o de lavar a roupa Você lava a roupa em casa? Sim, aqui está Isto serve para isso Se for possível Leve com você ao ensinar as pessoas Produtos que você tem Porque imagino que você os tenha Quando patrocina uma pessoa Então chegue com os produtos básicos Coloque na mesa e pergunte Fulano, vocês lavam roupa aqui? Sim, é claro Ah, este é ótimo Se usa assim Fulano, e aqui se... Não sei o que lá A roupa Sim, ah, este é ótimo Fulano, os vidros E aqui, lava os vidros? Claro que sim Isso é para os vidros? E é ótimo Fulano, vocês lavam o carro aqui? Claro que sim E coloca os produtos que tem E diz, olha, não se preocupe Os do seu consumo você devolve depois Pronto Você emprestou os seus produtos Essa pessoa percebe que você está com ela Ensine como usar de preferência Porque muita gente não usa os produtos Porque não sabe como usar Incrível Acreditem ou não Não sabem como Charo diz que se alguém não está usando os produtos do negócio É porque não sabe como Porque se soubessem como Já teriam percebido como são excelentes Estariam usando Com certeza Estivemos em Toluca Numa feira de produtos Faz pouco tempo Para apresentar aos parceiros do negócio A gama de produtos que já existe Porque incrível Mas faz uns 3 anos Quando começamos o negócio Só havia 12 produtos E com 12 jovens Nós fazíamos o consumo todo mês E não sei o que lá E pronto Com 12 Por isso quando entra uma pessoa nova no negócio E me diz Ah, é que são pouquinhos Eu tenho vontade Deixa pra lá Porque sabe o que acontece Com quem diz São poucos O que acontece? Lembram? O cachorro é pequeno Pequeno Acham que ia dizer isso Para a pessoa que me patrocinou? Estela Ah, José, Esteban Ah, são só 12 Pra mim era isso Ou cadeia Então tínhamos que nos mexer com 12 Ou com um ou dois Não importa Então Se faz 3 anos Tinha no máximo 12 Agora entrou um monte de produtos Hoje em dia temos o que? Uns 400 e tanto, né? Então fizemos uma feira de produtos E falamos pro pessoal Já temos o creme dental Já podem escovar os dentes Imagina quem entrou no começo 3 anos sem escovar os dentes Esperando que chegasse o creme Bem, vai ver Estavam lavando com L ou O, C Ou algo assim Não sei Ok? Jovens, tem que consumir os produtos É essencial A próxima coisa a fazer Pra iniciar uma pessoa É iniciá-la nos hábitos Iniciá-la nos hábitos Mas que hábitos você quer que ela mude? Se quer que alguém mude de hábitos Ela precisa vê-los Mudados em você Correto? Porque de outro jeito Tudo é duplicável Todas essas mudanças de hábitos É pra chegar a diamante em 3 anos O doido do Sérgio Rivera Disse que só havia 3 coisas pra fazer Capacitar-se Associar-se E trabalhar Tá disposto a fazer isso comigo? Vamos Vamos lá Capacitar-se De onde vem? Das fitas? Isso faz falta pra chegar a diamante? Quanto mais ouvirmos Melhor Então me empresta a todas É o que vai dizer Se como eu tiver o cachorro grande Se tiver o cachorro pequeno Vai te dizer Fitas Correto? E quanto custam? Certo? Cachorro pequeno E com que frequência Temos que ouvi-las? Não poderia ouvir a cada 15 dias? O que quer dizer Cachorro pequeno? Então você já está avaliando E traga-o a uma dessas convenções Para que perceba o tamanho do cachorro Bem, então além disso O que mais? Pois vai começar o hábito Da leitura, jovens A leitura é incrivelmente importante A leitura é IMPORTANTÍSSIMA Vocês percebem Aqui não há truques no negócio Tem quem não ouve as fitas E diz pro seu Upline Que ouve Conhece gente assim? Já ouviu? Sim, é claro Jovens Nunca Nunca tentem enganar o seu Upline Sabe de uma coisa? Depois de fazer isso um pouco Acaba percebendo quem está ouvindo E quem não está A gente percebe Eu já quase conseguiria dizer Quem de vocês ouve as fitas Quem lê os livros Eu quase já sei dizer Se falo com vocês dois minutos Eu já sei Eu já sei Às vezes sei até quais livros leu Não é mágica É que depois de três anos e meio Fazendo isso intensamente Você percebe Então quer se fazer um favor? Não engane seu Upline Não tente enganar A gente sabe Não diga que consome os produtos Quando sabemos que não é assim É muito feio É muito feio porque te desqualifica Agora Bem Não faça isso É muito feio Ok? Já estão dizendo pra eu terminar Justo agora que ia começar a parte boa Não, brincadeira Terminamos Então dizíamos iniciar nos hábitos Capacitação Assessoria Perdão Capacitação Associação Trabalho 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 As Opens Vejam, vamos trazer convidados A Opens Com vídeos que te vejam Que vejam como te rejeitam Que te vejam fracassando Para que percebam Que está com eles Está com eles Ok? Que um dia chegue a Tem gente que diz Cara, depois de amanhã Apresentaremos o plano na sua casa E ele diz Bem, não sei se depois de amanhã Vou poder reunir gente Deixa ver também em cima Vai saber o que estão fazendo Você diz Não, 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 não Depois de amanhã estarei com você Ou seja Se houver convidados Que bom Se não Conversamos Pronto Depois de amanhã Você chega Se tiver convidados Apresenta o plano Se não tiver Treina com ele Ele precisa sentir você perto Isso dá força Certo? Ok? Assim, ao convidar uma pessoa Leve-a Ensine-lhe as finanças Desse negócio Jovens É importantíssimo O conceito de finanças Neste negócio Você precisa comprar Tudo que compra De material da Amway De material de capacitação À vista Veja Não sei se me ouviram À vista Correto? Então, este é um sinal de Respeito mútuo Que todos temos Ou seja Não brinque com a confiança Do seu upline Com respeito Com integridade Lembre que esta pessoa Que te ajuda E fornece as ferramentas E uma série de coisas Está fazendo um esforço imenso Que você nem imagina Alguma vez já te cobraram Um frete De envio postal Para te enviar material Alguma vez te cobraram O tempo que estão Dedicando ao seu negócio É essa pessoa Que te ajuda A gastar mais tempo E dinheiro Do que você O mínimo que você pode fazer É respeitar a integridade Olha Eu aprendi desde muito cedo Neste negócio E além disso Para mim Eu tinha isso Muito claro Porque Talvez minha única vantagem Em relação a alguns De vocês aqui É que eu fui empresário Antes disso E sei perfeitamente O que é ter uma empresa Como a que cada um De vocês tem agora Correto? Porque tem gente Que diz Deixe-me ver Como explicar isso Já estou terminando Muito simples Quando se tem uma empresa Há umas coisas Chamadas fornecedores E outras coisas Chamadas clientes Ok? Quando tem uma empresa E aqui está você Normalmente Há uma coisa Chamada fonte De financiamento Que na grande maioria Dos casos É uma instituição Bem benévola Chamada O banco Em que todos nós Nos agenciamos E então Quando você deve Ao banco Ok? Pois tem que pagar As suas coisas Certo? Pontualmente Porque são compromissos Adquiridos por uma série De coisas E você pode Se quiser pedir Dinheiro emprestado Recorrer a uma Dessas fontes Dedicadas a isso A emprestar dinheiro Mas seu upline Não se dedica A emprestar dinheiro Ok? Ele não é uma fonte Se quiser conseguir Alguém que te empreste Veja quem Agente especializado Em emprestar dinheiro Isso é negócio Irmão É negócio Se adquirir um compromisso Com integridade Respeite as finanças Do seu upline Respeite as finanças Do seu upline Lembre Tudo É Duplicável Hã? E o que você faz Ao seu upline É multiplicado Por seus downlines Umas dez vezes Você tranquilo Essa é a maldição cigana Fique tranquilo Se estiver tratando Bem seu upline Se você cumpre tudo Com ele Se é leal Bem Honesto Seus downlines Vão se multiplicar Isso por dez Agora vai se dar mal Se estiver prejudicando As finanças Do seu upline Porque vai ter que suportar Dez vezes mais Isso nos seus downlines Tudo é duplicável Outra coisa Finalmente Para Obrigado Finalmente E já terminamos Quando uma pessoa Começa no negócio E se quer iniciá-la Corretamente Estabeleça metas Acostume a ter metas 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 A única possibilidade De você ir De um lado ao outro É se colocar uma meta E ir atrás dela Colocar-se uma meta E ir atrás dela Colocar-se uma meta E ir atrás dela Correto? É a forma de crescer No negócio Ou seja É muito difícil Explicar como fiz Para sair do zero por cento E chegar a diamante em dois anos O único que fiz Foi ter uma meta Eu gosto de futebol americano Jovens Ok? Sou fanático E faz pouco tempo Teve os jogos A série mundial Bem, como é que se chama? O Super Bowl Bem E no Super Bowl Eu estava ouvindo Nas entrevistas Os treinadores E as suas estratégias Para treinar as pessoas Para serem campeãs É um pouco como O que nós fazemos Treinar o outro Para ser campeão Não você Isso é o que eles fazem Então ouvi o que diziam O treinador dizia Aos seus jogadores Não joguem Para ganhar a partida E eu E eu ficava assim Meu Deus O que está dizendo? Vai contra a minha filosofia De sucesso De toda uma vida Como não jogar Para ganhar a partida? Então fiquei quietinho Aumentei o volume Para ver o que dizia E dizia Não jogue Para ganhar a partida Jogue Para ganhar a jogada Isso é muito importante Porque nesse negócio É assim Não pense em ser diamante Ao entrar para o negócio Jogue para saber apresentar o plano Este mês Patrocínio 2 Ganha a jogada Este mês Compre o ingresso Para a convenção Ganha a jogada E ganhando a jogada Ganhando a jogada Ganhando a jogada Nos próximos dois anos Vai ganhar a partida A última coisa Que tenho que dizer Jovens É que a convenção Está chegando Tchau Música Legenda Adriana Zanotto